E aí Ô, cervejinha, minha lada aí, a minha lada aí, aqui é rã, tchau. Entrega o domicílio aí. 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 Entrega o domicílio. Entrega. Entrega o domicílio aí. Pode ir, pode ir! É que é o meu! Boa! 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 Vai, meu! Boa! 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 Vai! Boa! 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 e vai, vai! Vamos lá. 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 Obrigado. 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 É o fim, é o fim É o fim, é o fim Foi no grito, hein, juiz Foi no grito, hein Eu tenho certeza que tem amarelo Foi no grito, hein, juiz Foi no grito, hein Foi no grito, hein, juiz Foi no grito Boa! 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 O que é isso? Cabeça de alopecita! Não dá muito não, Maranhão! Fogou, jogou! Fala que era! As costas! Rato, rato! Fala que era! Vem o interdê! 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 Fala que é isso, Muita! Olha o interdê! Boa! Que é isso, Muita! Oi! Fala que era doido! Vem o interdê! Vem o interdê! Eu não sabe nem correr! Vem o interdê! Vem o interdê! Fala que é de alopecita! Se eu for pra lá, foi lá! Vagabum! 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 Aplausos 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 Tem a cair no chão! Tem que ir no chão. Tem que ir no chão. Cansou, cansou. Vai beber água, Desi. Vai beber água, pô. A liga já está no queixo. A liga já está no queixo, Desi. Desceu, filhão. Fica lá o bicicleta. E o molde, não? Desceu, cara. Byterna. É o sistemaham real. Prot introduceceu, não. Cansou, cães. Desceu, apricabou. Desceu, apricabou. 스 Raiz! Desceu, apricabou. Desceu! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?